E aí galera, tudo bom? Meu nome é Alexandre, eu vim direto de Natal para fazer esse curso aqui em São Paulo. Eu acompanho minhas planilhas acho que faz uns três meses. Quando o curso abriu agora no início de setembro, eu tive logo a iniciativa de me inscrever e não estou me arrependendo. Tenho certeza que muita coisa que eu estou vendo aqui hoje, vou poder aproveitar amanhã no trabalho. E isso vai fazer um diferencial grande. Não tenho dúvida, minha cabeça já está fervendo aqui no que eu vou poder implementar isso, no que eu vou otimizar para mim e para a equipe. Então assim, quem tiver oportunidade e vem, não vai se arrepender, viu? Um abraço!